Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor da Escola EREF, Escola de Referência de Ensino Fundamental, é isso, Creuza Barreto Dornelas Câmara. Eu sou o professor de História, então convido vocês, alunos, alunas, prezados, prezadas, a virem fazer um passeio na nossa aula de História, que vai falar um pouco sobre o humanismo e o renascimento, não é? Então o que é o humanismo e o que é o renascimento? Então você que está em casa, nesse exato momento, assistindo a nossa aula da EducaPE, uma aula feita para você pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que está preocupada com vocês nesse momento de pandemia, não é isso, que vocês ficam em casa, que vocês na realidade utilizem álcool gel, utilizem máscara e tomem todos os cuidados. Agora eu convido, venham comigo para essa viagem maravilhosa sobre o humanismo e o renascimento. Vamos lá pessoal, vamos lá amiguinho, vamos lá amiguinha, ok? Então o professor Cláudio Nascimento convido a vocês do sétimo ano do Ensino Fundamental a virem para essa aula de História. Então, aí está uma imagem lindíssima, né? O teto da Capela Sistema, né? Uma obra de Antônio, né? Então que vai falar um pouco sobre esse renascimento cultural, não é isso? Das artes, né? Então o que é renascimento? Ah, professor Cláudio Nascimento, Renascimento é Renascença. O Renascimento é o termo utilizado para identificar o período, que período, rapaz, da história europeia durante o século XIV, século XV, não é isso? E século XVI. Então é oposição à cultura feudal, né? Então o renascimento foi um movimento, não é isso? Cultural que expressou a mentalidade burguesa. Então na realidade a Europa teve um crescimento, né? Cidade, não é isso? Aí agora vem o crescimento simplesmente cultural. Então denomina-se renascimento, prezados e prezadas que estão em casa, se que não educa, que é. Então denomina-se renascimento devido a descoberta. Descoberta e a revalorização das referências culturais da atividade clássica, né? Então na realidade a base da transformações, né? Do período em direção a um ideal humanista e naturalista. Então na realidade quando se fala em renascimento, renascimento, a nova mentalidade. Então não se esqueça que baseado simplesmente na cultura, né? greco-romana, do clássico, né? Então vocês vão ter renascimento, movimento cultural, científico, artístico, olha que nome, né? Renascimento cultural, científico e artístico, iniciado durante a Baixa da Língua, né? E no norte da Península Itálica, então região de tradição comercial, né? Então ele envolve aí a questão da mentalidade cultural. Então no mesmo período, cabe destacar, houve as seguintes transformações sociais e econômicas na Europa Ocidental. Então primeiro, crescimento das cidades. Isso. Expansão comercial, aperfeiçoamento, simplesmente, técnico e enriquecimento e fortalecimento da burguesia. Então essas transformações, né? Que é a transformação da relação do ser humano com a natureza, que é o desenvolvimento técnico e científico, né? E a emergência de novos valores e a forma de pensamento, que nós vamos chamar de quê? De humanismo. Ou seja, a forma de pensamento humanístico. Então você vai ter características de humanismo. Então os humanistas valorizavam o espírito crítico, acreditavam na capacidade humana de conduzir o próprio destino a disseram. Desejavam superar o pensamento medieval, retomando o quê? A cultura da antiguidade clássica, né? Então vamos retomar a cultura da antiguidade clássica, né? Então vamos listar a realidade do quê? Diferença o pensamento medieval, porque no período medieval nós não tivemos o desenvolvimento das artes, né? Da mentalidade, por isso chamado século das trevas, né? Então vem o desenvolvimento dos tipos móveis, né? E da prensa, a ampliação de impressos e a difusão do pensamento humanista pela Europa Ocidental. Então na realidade, quando perguntarem a vocês quais as características do humanismo, você vai dizer, ah, eu vi naquela aula lá do EducaPé, do professor Cláudio, né? Que os humanistas valorizavam o Espírito Cristo, que estavam na capacidade humana, e de conduzir o próprio destino, né? Então comandando o próprio destino. Aí Florença, a capital das artes. Então, conforme a imagem aí, a imagem de Florença, o Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escritores, arquitetos, criaram entre os séculos XIII e XV uma quantidade infinita de obras de arte. Uma quantidade infinita de obras de arte, né? Então na realidade, a gente tem ideia da produção artística que foi produzida nesse período. Então vocês vão ter os mecenatos, né? Então, professor Cláudio, quem é isso, o mecenato? Na realidade, o mecenato é o termo que indica o quê? O incentivo e o patrocínio de quê? De artistas e de literatos, né? Ou seja, e mais amplamente, de atividades artísticas e culturais. Então alguém que incentivava, né? Alguém que bancava, alguém que pagava para os artistas produzirem, né? Então mecenas, né? Então burguesia, príncipes, e até papas financiavam meus prezados, minhas prezadas, financiavam e protegia as artes dos artistas. Então alguém quer saber o que é que tem? Entre as famílias mais ricas de Florença. Então eu quero que vocês saibam que existiam os médicis que acabaram por controlar o que controlaram, e vivendo a cidade, e tornaram-se mecenas, tornaram-se mecenas generosos. Eita! Mecenas generosos. Será que havia tanta generosidade aqui? Então vejamos, então há os fundamentos aí. Então os fundamentos. Então vocês vão ter aí a questão do antropocentrismo, então homem como centro, né? Aí vem o racionalismo, conforme a imagem, né? Então homem como centro, é isso. Vem o humanismo e o individualismo. Então do grego vocês vão ter na realidade antropos, o mundo. E quem é antropo? Centro. Ou seja, o homem no centro das atenções. O homem no centro das atenções. Então essa doutrina afirmava que existe uma causa inteligível, observe, dentro do racionalismo, né? Uma causa inteligível em tudo. Mesmo que não possa ser demonstrada de fato como a origem do universo. Aí vem o humanismo, o individualismo, o individualismo em oposição ao teocentrismo. E essa é a concepção da filosofia escolar. Ou seja, na realidade você tem Deus como centro, agora o homem como centro, então a religião dá do seu centro, né? Para ser o homem como centro. Então esta nova concepção expressou-se nas artes plásticas, né? E na literatura. E fez desenvolver o estudo da medicina, da física, entre outros. Então você vai ter na realidade os três grandes fundamentos. Antropos e o que é? Racionalismo, individualismo e humanismo e individualismo, né? Então o manismo volta aos valores da antiguidade clássica. Então o cara espregava que a volta, o retorno da antiguidade clássica, né? Então na realidade você tem um número de quadros aí, o Nascimento de Vênus, né? Então, o humanismo, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então tratava-se de quê? Na verdade, de valorizar a pessoa em si. Encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Então aí você tem pensamento católico medieval, da escola, da escolástica, né? Onde você vai ter patrística, né? Temos aí os grandes nomes, como se diz Domazio de Aquino, de Agostinho, que defendiam na realidade essa questão da fé. Então surge aí o ideal da universidade, né? De universalidade. Ideal de universalidade. Os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e a saber tudo o que se pensia. O que se pensia. Então, vejam só, o homem é a medida de todas as coisas. Então, a nova maneira de representar o mundo. Então como era a nova maneira de representar o mundo? Então, na pintura medieval, as segundas são estáticas e expressões invariáveis, fixas e um fundo chapado. Já a pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagens como era de fato no mundo real. Então, se preocupavam com essa realidade, né? Entre as características, queria sentir a ilusão de profundidade na tela, além de movimentos, né? Além do movimento. Então a gente vai dizer, ah, faz o renascimento. Faz o renascimento. Então eu tenho o trecento no século XIV, manifesta-se predominantemente na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, polo político, econômico e cultural da região. De outro, Bocássio e Petrarca, né? Estão entre os seus representantes. Então, na realidade, aí você não tem uma grande obra da Lamentação, né? Então aí está na tela para vocês observarem. Então vem a fase do quatrocentos, é outra fase. Aí surge aí no século XV, o Renascimento, espalha-se pela Península Itálica, atinge o seu auge. nesse período atuam o Boccelli, Leonardo da Viz, Rafael, Michelangelo, ou Michelangelo, como eu acho que é, que já se pronuncia certos ideais anti-clássicos, né? Utilizando-se em quê? Na linguagem clássica, que era característica do quê? Do maneirismo, a etapa final do Renascimento, considerados os três últimos, o frio sagrado da Renascença. Leonardo, Rafael, e Michelangelo. Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Então, vocês vão ter a fase do cinco essente. Então, na realidade, o Renascimento torna-se no século XVI um movimento universal e europeu, tendo entrado nisso. No entanto, iniciado sua tendência com as primeiras manifestações maneiristas, e a contra-reforma estáurico barroco, um estilo oficial da Igreja Católica, a Igreja Católica barroco, que é um estilo da Igreja Católica. Então, nesse cinco essente, nós vamos ter na literatura, atuaram Ludovico Ariosto Torcato, Tássio e Nicolau Matiavel. Já na pintura, destacaram Rafael e Michelangelo. O Renascimento marcou o declínio das bibliotecas de tipo monástico. As primeiras coleções particulares dos humanistas podem ser consideradas como ponto partida das bibliotecas formais. Na realidade, nós temos aí grandes contribuições dos renascimentos. Então, Michelangelo, ou Miguel Angelo, grandioso esquema do compositor, compositivo, para o teto da Capela assistindo da Igreja de São Pedro lá no Vaticano. Eu tive a oportunidade de visitar esta grande igreja que tem obras seculares do grande artista Michelangelo. Então, na realidade, se comenta que Michelangelo, ao terminar de pintar o teto da Capela, ele terminou o teto da Capela, devido à posição cuja qual ele pintava no teto. Então, na realidade, você vai estabelecer uma narrativa do Velho Testamento desde o Gênesis ao Dilúvio, nessas obras do teto da Capela assistida. Então, o julgamento final, o grande julgamento final. Então, Michelangelo, exemplo na escultura, você vai ter o Davi, Moisés, obras, aí vem o grande Nicolau Maquiavel, esse grande literário, que vai trazer a sua obra reconhecida, o príncipe, então reconhecido como o fundador do pensamento da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. São e não como deveriam ser. Então, o príncipe é, provavelmente, um livro mais conhecido de Maquiavel. Os fins justificam os meios. O homem prudente deve seguir sempre as vias passadas pelos grandes personagens. Então, temos aí também Leonardo da Vinci, um dos mais notáveis pintores do Renascimento que, possivelmente, seu maior gênio, destacou-se como cientista. Observe, o cara era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, queres mais, queres mais, botânico, queres mais, poeta, e músico. Conhecido principalmente como pintor, duas de suas grandiosas obras, a Monalisa e a Santa Ceia. Ouvir falar de Leonardo é falar simplesmente de Monalisa e Santa Ceia. Então, essa grande obra é Monalisa, que vocês estão vendo na tela, e a Santa Ceia, a última ceia do Mestre Jesus, ele vai colocar a última ceia do Grande Mestre Jesus. Então, as características revelam a tridimensionalidade, a presença da individualidade e profundidade psicológica no encontrado de novos anteriores. Isso aí são as características do Renascimento. Então, vem a Escola de Atenas, outra grande obra de Rafael Sanzio, que morreu jovem, uma obra exemplar de sua relação do Renascimento com o humanismo e o classicismo. Então, Escola de Atenas. Então, físico e astrônomo, italiano, galileiro e galileiro, também afirmavam que a Terra girava ao redor do Sol, com diferente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do migrante e o que negava. Daliu negou-se, a retratar-se, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perfeita. Aí vem a arquitetura, dentro desse característico da arquitetura renascentista, que tem a retomada do modelo centralizado do tempo, desenhado sobre a cruz, como vocês estão observando, né? Então, aí o Renascimento fora da Itália, que é o nosso assunto da próxima aula do EducaP.E., do professor Cláudio Nascimento, o professor de história de vocês. Então, na próxima aula, falaremos sobre o Renascimento fora da Itália. Então, eu agradeço a participação de vocês, foi um imenso prazer estar com vocês, né? Aqui nessa aula maravilhosa de história, e peço que vocês continuem vigilantes, que vocês continuem tomando cuidado, porque o inimigo, ele é invisível. A pandemia, ela ainda está presente. É necessário que nós possamos manter vigilantes e tomar o máximo de cuidado. Aqui é o recado do professor Cláudio Nascimento, que aqui se despede, e deixo um grande abraço da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, e que você curta esta aula de Humanismo e Renaicimento. E na próxima aula sobre Renaicimento, nós iremos falar do Renascimento fora da Itália. Um grande abraço e até breve. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!